Contudo, porém, tem histórias que a vida conta. Aquele fazendeiro brasileiro recebeu uma dica de que o preço da laranja ia explodir. Que a melhor coisa era plantar laranja. Ele tinha uma área grande, 50 alqueires. Ele não teve dúvida, 50 alqueires ele plantou laranja. Só que na hora da colheita, na Flórida, que é o maior produtor de laranja, houve uma super safra. Então, os Estados Unidos não queriam mais importar laranja do Brasil. Meu, ele ficou num desespero. Mas, sabe, pensou até em suicídio. O homem falou, o que é isso? A vida não tem graça. Eu tenho uma dica que vai fazer você reviver. Olha, você está precisando, sabe o quê? Uma bela chupada. Não, peraí. Falou. Peraí, peraí, peraí. Não, mas você tem que... Eu estou indo já. Você tem que chupar, chupar, chupar. Ele falou, como? 50 alqueires? Peraí, eu não vou... O assunto ainda era laranja. Você gosta de laranja, Tadeu? Eu amo. Eu vou trazer um saco de chupada. Ah, 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 ah.